Oi! Hoje eu vou fazer um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos, que eu acho que é realmente o que eu mais recebi pedido pra fazer e que eu recebo quase todo dia, alguém me manda um e-mail, me manda uma mensagem pedindo esse vídeo, então vou realizar o sonho de vocês, os desejos de vocês e vou fazer esse vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre as 4 paletas de 120 cores que existem atualmente, qual a diferença entre elas, qual é a melhor pra vocês, qual eu compro, eu quero uma e agora, então vamos falar sobre isso antes que todo mundo pire e não consiga mais decidir qual vai escolher. Então já tem um tempo, bastante tempo que eu tô planejando fazer esse vídeo, eu tô querendo fazer esse vídeo, mas eu tava esperando as minhas paletas de 120 que eu ainda não tinha chegado e como eu me mudei, as paletas voltaram pro remetente, então demoraram uns 4 meses pra as paletas finalmente chegarem aqui em casa e eu tava super ansiosa pra fazer esse vídeo, mas esses 4 meses que demoraram realmente a culpa foi minha porque eu mudei de endereço, chegou no endereço antigo, então retornou pro remetente, daí o remetente mandou de novo nossa, foi uma correria, mas enfim, vamos lá. Existem 4 paletas atualmente de 120. Existe a 1 ou a A, a B ou a 2, a C ou a 3 e a D ou a 4. Então são 4 modelos e alguns lugares numeram de 1, 2, 3 ou 4 e outros numeram A, B, C ou D. Depende, mas é tudo a mesma coisa. Outra coisa que vocês precisam saber também é que são todas iguais, são todas do mesmo fornecedor, a qualidade das sombras é a mesma, inclusive eu tenho um vídeo que vai tá bem aqui, onde eu comparo as sombras dessas paletas de 120 as sombras MAC, então se você tem dúvida sobre a qualidade, se você quer saber como é a textura das sombras, como é a pigmentação, assista o vídeo aqui e conheça um pouquinho mais sobre elas. Então eu vou mostrar pra vocês todas as paletas e vou dar algumas dicas de como escolher uma paleta pra você. Então vamos começar do começo da paleta A ou a paleta 1, ela não vem com esse adesivo aqui, é eu que colei mesmo e como vocês podem ver, eu também colei um adesivo aqui que tá escrito 120 ou paleta A, porque é mais fácil de você identificar se tiver escrito em todo lugar. Ela veio com 120, paleta de 120 número 01 aqui atrás e eu colei um aqui do ladinho também, porque é mais fácil, você pega a paleta e não precisa abrir pra saber e nem precisa ficar virando e procurando etiquetinha, então eu colo em todo caso. Daí todas as paletas de 120, elas são de dois andares, como assim? Ela tem um andar e o segundo fica embaixo. Esses dois andares, eles saem da paleta, ó, tá vendo? A paleta ela fica vazia, ela é solta, não tem nenhuma sombra colada e elas abrem assim. Então são dois andares com 60 sombras de cada andar. Ele também costuma vir com uma fitinha colada, mas a da 120 A, minha saiu, eu arranquei sem querer e depois eu vou mostrar pra vocês nas outras como é essa fitinha. Nada que você não possa colar de novo, mas eu tenho uma preguiça danada e não colei. Então, as paletas, eu sugiro que vocês escolham assim, que vocês olhem as quatro paletas, vocês olhem as fotos dela e você olha a paleta A e mede o quanto teu coração tá palpitando. Porque eu não tenho como falar pra você assim, ah, se você se maquia só pra sair de casa, só pra festa, só pra balada, compra a paleta X. E ah, se você é uma pessoa assim, assim, compra a paleta Y. Porque é muito difícil eu julgar que tipo de pessoas vocês são, que tipo de cores vocês vão usar. E não adianta, maquiagem é arte, é uma coisa muito, muito pessoal. Então você tem que sentir qual paleta você se apaixonou mais, quais cores vocês vão usar. Um truque muito legal é, abre o seu guarda-roupa e começa a olhar cor por cor, roupa por roupa e começa a imaginar que cores de maquiagem você combinaria com cada roupa. Porque não adianta você gostar de maquiagem turquesa se você não tem nenhuma roupa turquesa, nenhum acessório turquesa, nem nada que combine com turquesa. Porque você não vai poder usar uma maquiagem turquesa. Então é muito bom você ficar de olho no seu guarda-roupa, no tipo de roupa que você tem, no tipo de maquiagem que você vai usar pra saber quais maquiagens você, quais cores você vai precisar. Outro truque legal também é, toda vez que você vê uma maquiagem legal na internet, você salva numa pastinha. E depois, quando você decidir comprar uma paleta de 120, você olha todas essas maquiagens e vê quais cores prevalecem. Porque assim você vai se identificar mais com algumas cores, algumas maquiagens que você vai querer reproduzir e vai precisar dessas cores. Tendo dito isso, vamos abrir as paletas. A primeira, de 120A, ela é uma paleta que tem dois andares, óbvio. O primeiro andar, ele é assim, ó. Assista o vídeo em high quality que você vai conseguir ver maior as paletas, tá? Então, ó, o primeiro andar, ele tem uma fileira com sombras pretas e brancas, tá? E aqui tem uma marfinzinha, mas é preto e branco. Daí aqui a gente tem azuis e um pouquinho de verde. Temos uma fileira de roxos, temos uma fileira e meia de rosas, alguns vermelhinhos. E aqui em cima tem uns marronzinhos. Então, mesmo pra uma pessoa bem basicona, essa paleta é bem legal porque ela tem pretos, tem um pouquinho de cada cor e tem os neutros. Ela mistura tanto sombras foscas quanto sombras brilhosas. E eu espero que esteja dando pra vocês verem aí na telinha de vocês. O segundo andar dessa paleta já tem sombras flúor. Sombras mais flúores mesmo, mais coloridas, mais neons. Aqui a gente tem duas fileiras de azuis, tá? Tem azuis de todas as cores, duas de todos os tons, azuis de... Tem azuis de todos os tons. Aqui a gente tem duas fileiras de verdes, também tem verdes de todos os tons. E a gente tem duas fileiras de abóboras e amarelinhos. Também tem amarelos de todos os tons. Inclusive aqui tem umas cores lindas que você acaba usando no dia a dia porque elas são muito bonitas. E ela tem essas cores mescladas, que não servem pra nada porque quando não vão ficar mescladas no olho... Enfim, eu acabei comprando essa paleta e escolhendo ela porque eu queria essas sombras mescladas, porque eu achei o maior barato. Mas são sombras completamente inúteis porque vão ficar das cores das que já tem aqui e são só bonitinhas. Esse lado aqui também tem foscos e brilhosos, tá? E ela é uma paleta mais pro verão. Essa parte aqui é mais verão, é mais cor, é mais calor. Você pode usar muitas dessas cores pra fazer delineador, né? Pra usar um delineador neon bem bonito. Mas não são cores usáveis no dia a dia. Talvez você use embalada e tal. Mas vocês podem ver aí que a maioria dessas cores minhas, elas estão inteiras. Que eu quase não usei. Eu usei o mais, o outro andar dessa paleta. Essa paleta aqui é a 120A ou modelo 1. E são essas as cores. Eu diria que essa 120A é mais pra quem gosta de sair muito, quem vai muito abalada, quem gosta de maquiagens mais coloridas. Porque ela realmente é uma paleta mais colorida. Se você é básica, se você faz maquiagem pro dia a dia, pra trabalho, você não vai gostar tanto assim dessas cores porque elas já são cores mais fortes. Mas tudo também depende de onde você trabalha e de que tipo de maquiagem você usa pra trabalhar. Eu também tenho um vídeo que fala um pouquinho sobre maquiagem, que maquiagem usar pra trabalhar, que vai estar aqui. Então se você tem dúvida, clique aqui. Então, se você gosta de sombras coloridas e vê essa necessidade de ter coisas mais neons, cores mais coloridas, de ter pretos, cinzas. Essa paleta A, ela realmente tem sombras mais coloridas mesmo. Então eu vou agora mostrar pra vocês a paleta 120B. Que esse aqui já é o modelo mais novo, ó. Dá pra vocês verem que ela é espelhada, tem toda a minha zona, as minhas duas lâmpadas. E ela, todas as paletas são da Beauty Factory, tá? Essa paleta, ela é nova. E aqui, ó, tá vendo a fitinha? Ó, a fitinha aqui. E quando você puxa a fitinha, levanta, tá vendo? Os dois andares. Então a fitinha é a maior mão na roda. Só que eu arranquei naquela outra. O primeiro andar dessa paleta tem cores não tão fortes assim. Tem cores mais clarinhas, mas também tem cores fortes. Aqui a gente tem amarelos. E vocês podem ver que a outra, ela tinha colunas, tá vendo? E essa aqui já tem fileirinhas, ó. Tem amarelos, abóboras, verdes, azuis, verdes escuros, azuis escuros. Temos roxos, temos cinzas e brancos e preto aqui. Temos rosas e temos neutros, tá? Então aqui nesse andar vocês podem ver que já tem uma variedade maior de cor. É uma paleta bem legal, não tem tantos rosas assim. Então se você é uma pessoa que ama rosa, talvez você sinta falta de alguns tons nessa paleta. Ela também tem cores foscas e cores brilhosas. São todas muito bonitas. Vocês podem ver que eu quase não usei ela porque ela é nova, acabou de chegar. E eu vou fazer alguns tutoriais com ela, vocês podem aguardar. Mas eu só quero que por enquanto vocês comecem a conhecer as cores das paletas. Então essa é uma paleta que você conseguiria fazer maquiagem pro trabalho, ó, pro dia a dia. Também faria algumas coisas mais coloridas pra balada. E o segundo andar dessa paleta já tem algumas cores mais neutras aqui, ó. Que eu acho que são super usáveis. Tem alguns vermelhos e umas cores bem, com os rosas bem fortes. A gente tem alguns violetas e lilases. Temos azuis e verdes, azuis e verdes. E aqui temos mais cores neutras. Então essa paleta, ela tem um pouquinho mais de cores neutras do que a A. Então ela é mais usável no dia a dia pra faculdade e escola do que a A. Mas mesmo assim ela ainda tem cores coloridas que você não vai sentir falta, tá? Mas é aquela história, você tem que olhar as cores e ver qual te deixou mais apaixonado. Daí agora vem a paleta C e a paleta D. Vou mostrar a C primeiro, é claro. Mas se você é uma pessoa que gosta de cores, você vai gostar mais da A ou da B. Porque a C e a D são bem mais neutras. A C, como eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que ela é uma paleta super usável pro dia a dia. Então se você trabalha, se você estuda, se você quer usar ela para o dia a dia, você vai se apaixonar por ela. A paleta C é a minha segunda paleta mais antiga. E como vocês podem ver, ela tem cores mais pro dia a dia. Ela tem laranjas, ela tem rosas, ela tem azuis, amarelos, tem rosinhas mais aqui, avermelhados, amarelinhos, lilases. Mas são todas cores mais para o dia a dia. Ela não tem cores neões, cores fortíssimas, não tem cores tipo pra drag queen na balada, sabe? Então ela é uma paleta mais usável para o dia a dia. Vocês podem ver que aqui, no primeiro andar dela, tem bastante coresinhas e que eu usaria todas essas cores para ir trabalhar. Tá? Então ela é uma paleta bem neutra, bem bonitinha. Apesar das cores estarem coloridas, elas são bem neutras. Então você pode usar no dia a dia tranquilamente. Já o segundo andar dessa paleta só tem cores neutras. Uma coisa que eu não gostei desse segundo andar, e eu tô sendo super sincera, é que todas as cores deles são metalizadas. Algumas são mais metalizadas, outras são menos. Mas eu gostaria que, tipo, metade desse andar fosse fosco e a outra metade fosse brilhosa. Como é do primeiro andar nessa paleta 120C ou 3. Mas esse andar aqui, todas as cores são metalizadas. Isso não quer dizer que você não possa usar no dia a dia. Você pode usar com certeza, mas eu fiquei meio chateada porque eu preferia que tivessem mais cores mate aqui. Vocês podem ver que essa paleta já tá bem usada, já tem algumas coresinhas. Acabando, tipo, no talhinho. Mas é uma paleta muito linda. Os marrons dessa paleta são incríveis. Eu acabo usando só ela, praticamente, nos tutoriais e nas maquiagens do dia a dia. Porque, ah, gente, os neutros são perfeitos, né? Fala sério. Então, gente, como eu disse, se o objetivo é trabalho dia a dia, faculdade, escola, AC é uma ótima opção. Mas se você ainda não queria uma paleta tão colorida quanto a AC, porque a AC, apesar dela ter um andar só de neutros, ela ainda tem muitas sombras brilhosas. E, às vezes, você quer alguma coisa mais singela ainda, mais neutra, mais pro dia a dia, mais pra escola. Então eu vou mostrar pra vocês a paleta D. Essa paleta de 120D, ou modelo 4, eu recomendo pra, acho que, três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são os profissionais, que fazem bastante noiva, bastante maquiagem pra fora e sentem necessidade de cores neutras. Porque essa paleta tem cores neutras que você não acha em lugar nenhum. E que você sente falta, sim. O segundo tipo de pessoas pra que eu recomendo essa paleta são pessoas que já tem uma coleção de cores super coloridas. Por exemplo, você já tem a 120A e a 120B. E aí você quer cores neutras e só neutras, porque você já tem um milhão, você já tem 400 sombras coloridas. Então você compraria essa, porque ela é só sombra neutra. E a terceira pessoa que eu recomendo essa paleta é pra quem não gosta de sombra colorida mesmo. Pra quem só usa sombras fosquinhas ou sombras neutras. Pra quem só usa neutro, só gosta de neutro, quer sair no dia a dia, não interessa. O dia a dia é balada, acaba só ficando no neutro. Não gosta muito de sombra colorida. Então vai ser uma excelente opção também. Pra quem viu a 120A e a 120B, olhar a 120D é até meio broxante, porque só tem cor neutra. Então, olha, você pode ver que todas as cores são neutras. Todas elas. Algumas têm brilho, outras são foscas. A maioria das sombras não tem brilho, o brilho é bem levinho. E pouquíssimas têm um super brilho. Mas vocês podem ver que tem tons lindíssimos, tipo, que você não encontra em outras paletas. E ó, esses tons aqui, vocês disseram, ficam todos iguais na sua pele. Mas são tons que você vai usar muito. Então, se você faz maquiagem pra fora, você vai amar ter uma paleta dessa, porque vai ter sombras aqui e vai durar, tipo, muitos, muitos anos. Muito tempo mesmo. Então, vocês podem ver que eu também quase não usei essa paleta. A maioria das sombras estão novas. Mas eu fiquei com dó também de usar antes de tirar foto. Então, por isso que eu tô meio que enrolando pra usar ela. Mas vocês podem ver que esse é o primeiro andar dela. E ele só tem sombras neutras mesmo. Vou mostrar o segundo andar. Para o segundo andar, nós temos mais sombras neutras. Algumas nem tanto, porque tem os rosinhas aqui, tem os meios verdeados, tem até um preto, um cinza. Mas, novamente, cores neutras. Então, se você não vê o seu mundo neutro assim, você não vai gostar dessa paleta. Ela é uma das paletas que eu acho que são mais específicas, assim. Mais específicas pra alguém que ama neutras ou pra um profissional. Eu não sei se uma pessoa que faz maquiagem só pra você mesmo, só pra ir na balada, que gosta um pouco de cores. Eu não sei se você vai gostar dessa paleta. Porque ela é realmente, ela é muito específica. Ela é muito neutra. Então, eu mostrei todas as cores. Eu vou deixar, vou tirar muitas, muitas fotos de todas elas. Paletas de 120, eu acho que são uma coisa muito útil na vida de uma pessoa. Porque são 120 cores, não é caro. O custo-benefício dela, você vai pagar, tipo, menos de um real. Você vai pagar 50 centavos por sombra. Então, é muito menos do que você pagaria em qualquer sombra do mundo. Mesmo aquela mais porquinha, não existe sombra de 50 centavos. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Você comprar uma paleta com 120 cores. Porque você vai ter variedade. E como ela é super compacta, você não precisa ter muito espaço pra guardar também. Porque se você comprar 120 sombras soltas, ou sombras em potinho assim, você vai precisar de uma caixa gigante pra guardar. E essa daqui não. Então, assim, os benefícios da paleta de 120 é que são muitas cores, por um preço menor. Então, você vai pagar pouco e vai ganhar muitas sombras. Você tem... Ela é compacta, então você vai poder levar ela pra qualquer lugar. Você vai poder guardar, você não vai precisar de espaço. E você vai ter muitas cores. A qualidade das sombras também é muito boa. Mas se você tá acostumada com sombra cara, sombra MAC, Urban Decay, você vai sentir diferença sim. Como eu falei naquele vídeo que eu mostrei pra vocês no comecinho, onde eu comparo 120 com MAC e Urban Decay. A qualidade dessas paletas é muito boa. A sombra, ela é bem pigmentada e ela é bem macia. Então, você não precisa ficar esfregando meia hora pra aplicar no olho. A duração delas sozinha não é boa, como a maioria das sombras. E você tem que usar um primer antes delas. Mas nada que um boticário da vida não resolva. Então, você vai investir 10, 15 reais no primer. Ou 20 reais, não sei. E vai ficar tudo ótimo e maravilhoso. Então, acho que é isso que eu tenho pra dizer das paletas de 120. Eu fiz um infográfico, eu acho que é assim que chama. Tipo, ajudando você a escolher o melhor kit de pincéis da Sigma pra você. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, você dê uma olhadinha. E agora eu vou eu gastar a tarde inteira fazendo um infográfico pra ajudar vocês a escolherem uma paleta. Vão lá no post no blog, porque eu vou demorar horas pra fazer isso. E eu vou amar se vocês forem usarem o infográfico. E me contarem se vocês gostaram ou não dele. Ou como eu podia melhorar. Então, dá uma olhadinha lá e aprende a escolher uma paleta de 120. Mas basicamente é isso. Pra escolher uma paleta de 120, abre todas, bota as 4 assim na tela, olha pra todas e vê qual seu coração palpita mais. Qual você acha que você vai usar mais. Porque quando a gente começa a comprar sombra, a gente tem uma mania ridícula de querer sombras neons e sombras coloridas. E sombras que a gente nunca vai usar na nossa vida. O problema dessas sombras é exatamente que a gente nunca vai usar na nossa vida. Então não adianta você comprar uma coisa pra usar uma, duas, três vezes. E depois nunca mais usar. Então é melhor você comprar uma paleta que você tenha certeza que você vai usar. E daí, se você quiser uma sombra roxa, você compra uma unitária. Ou, enfim, ou então compra outra paleta. Mas é melhor você investir numa coisa que você realmente vai usar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Visitem o blog, porque eu vou postar muito conteúdo legal lá. E eu espero, assim, do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do blog. Que vocês tenham lido, estejam gostando. Todas essas paletas você pode encontrar na loja da Pathy. Tem duas lojas da Pathy. A .com é mais barata. Só que os produtos, eles estão fora do Brasil. Então demoram uns 30, 45 dias pra chegar na sua casa. Mas em compensação você acaba economizando. E na lojadapathy.com.br os produtos já estão aqui no Brasil. Então eles chegam na sua casa super rapidinho. Então vai do que você prefere, ok? Vou deixar o endereço das duas aqui. Vocês visitam e vocês conheçam. Se você gostou desse vídeo, não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente. Me dê um joinha, se inscreve no meu canal. E visitem o meu blog. Beijo e até a próxima.